Nós estamos falando hoje específica para empresas imobiliárias, mas outras empresas não se isentam desses procedimentos. Até porque trabalham com venda, precisa ter procedimentos, organização, precisa estar participando desse processo. Então, específica imobiliária, mas também abrangente para empresas de outras áreas, né? É, com certeza. Na verdade, até a nossa empresa, a Meta Consultoria e Treinamento, ela trabalha hoje com a gama, variedade de muitos clientes. São cerca de 50 clientes só em sistema de gestão hoje. Esse é meio-meio hoje, vai ter a parte de tributos, né? É, exatamente. Treinamentos, né? Então, a gente trabalha hoje com clientes em todo o Alto Oeste, Apodi, Governador de Sé, Caraúbas. Temos também clientes em Natal, Açu, Mossoró, enfim, uma infinidade de cidades que são atendidas hoje. A gente tem uma equipe de praticamente 10 pessoas que trabalham aí com consultoria, só fazendo esse trabalho de padronização, esse trabalho de profissionalização das empresas, porque como a gente estava colocando, não dá mais para trabalhar de forma amadora. Não dá para a gente perder mais dinheiro. Na verdade, o empresário, muitas vezes, ele está rasgando o seu dinheiro e não sabe. Ele está rasgando porque está trabalhando com amadorismo. Por exemplo, na área comercial, né? A gente estava até conversando agora há pouco. Não há como você trabalhar hoje sem um relatório diário de atendimento do seu corretor. Você precisa ter um relatório diário dele. Ele tem que iniciar o dia na sua imobiliária e tem que terminar o dia lá também. No começo do dia, você vai lá como supervisor, o seu gerente, vai passar as diretrizes, as orientações, vai passar todo o beabá do dia para ele, como é que vai ser. Entrega lá o relatório diário de atendimento dele. Deixa ele ir para o campo, deixa ele ir para o plantão dele, deixa ele visitar clientes. No final do dia, ele traz aquele relatório todo preenchido, todo bonitinho. Quem foi o cliente que ele atendeu, qual o telefone, qual o e-mail, o que aquele cliente queria ver, qual era, por exemplo, o valor que o cliente queria pagar por aquele imóvel, quanto ele estava disposto a pagar, se ia financiar, se não ia o imóvel. Então, isso é uma série de informações que, trabalhadas, dá vantagem competitiva, não só para a imobiliária, mas também para o seu parceiro, que é a construtora. Também para definir as estratégias e ações, né? Com certeza, porque você com informação, informação é tudo. E você com informação, você vai definir o seu norte, o seu caminho. Então, vamos supor, você lá, como a gente citou no bloco anterior, o construtor ligou para a sua empresa. Rapaz, como é que está? Meu imóvel, meu empreendimento, quantas pessoas procurou? Aí você vai lá e diz, olha, procuraram tantas pessoas. Dez pessoas, mas duas só tinham condições, poder de compra, está desfocado. Exatamente. O preço está acima da realidade. O preço está acima da realidade. A mídia está atraindo pessoas que não têm condições de compra, poder de compra, e assim vai, né, professor? Com certeza. E no final do mês você tem uma gama de informações completas que isso faz a diferença, com certeza. O tempo é rápido e ligeiro, né? O tempo também é um bem precioso, que tendo essas informações, a gente tem como ganhar tempo para gerir melhor o negócio, né? É um fator importante, primordial na empresa, é o fator tempo. E o nosso tempo praticamente está encerrado. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais. Desde já agradeço imensamente a sua atenção, gentileza e a disposição de estar aqui com a gente nessa terça-feira construtiva e produtiva. Com certeza. Eu queria agradecer pelo espaço, dizer que a meta, consultoria e treinamento, ela é uma empresa diferenciada, ela é uma empresa de resultado. E se você que está aí em casa, você quer ter resultado para a sua empresa, quer ganhar mais dinheiro, quer melhorar o seu faturamento, não tem outro. É só ligar para o 3314-1024, 3314-1024, ou se não, para o 9990-7490, certo? Entre em contato com a gente, nosso escritório fica ali na Presidente Dutra, né, no Alto São Manuel. Nós temos uma ampla sala de treinamento, de reuniões, biblioteca, um ambiente muito agradável, certo? E a gente está trabalhando com consultoria, também com muitos treinamentos, né, a gente vai ter agora escrita fiscal esse final de semana. Vamos ter um curso fantástico também, que é o máximo no atendimento ao cliente, né, que vai ocorrer agora, ainda esse mês, ainda, durante a Copa do Mundo, a gente vai dar aí uma mexida com a turma. Então você que está aí em casa, liga para o 3314-1024, ou se não, manda um e-mail também, contato, arroba tenhametas.com.br, porque na nossa vida, na nossa empresa, a gente tem que ter meta. Se você não tiver meta para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, aí qualquer caminho vai servir para você. E a gente quer ajudar você a se profissionalizar e a ter mais resultado. Entre em contato, você quer imobiliária, construtora, qualquer ramo de negócio, não tem problema. Professor, é bom na administração, bom na sala de aula e muito bom no mexan. Felicidade, muito sucesso para você, viu, professor? Eu aproveito e mando um abraço à sétima, que está na audiência do programa Destaque Imobiliário. Iremos num breve intervalo comercial, eu trago na sequência a matéria sobre conforto ambiental. Aguenta aí!